É, infelizmente a vitória não veio hoje, mas como a gente sabe, a gente é a maior de Cajazeiras. E vamos que vamos, levanta a cabeça e ano que vem a gente está aí de novo na final, com certeza, em nome de Jesus. Parabenizar a outra equipe, né, fez o placar no primeiro tempo, mas a gente levanta a cabeça, agradecer a Deus e segue em frente.